Fala galera, beleza? Então vamos continuar as nossas vídeo-aulas, então hoje vamos pegar lá o CA, o Caderno de Atividades de Matemática e Luagem Algébrica, então lá na página 14 e 15 do CA. Vou resolver o exercício número 12, ele dá 14 e depois uns dois exemplos ali, o exercício 6 da página 15. Sobre linguagem algébrica, para a gente relembrar um pouquinho já sobre essa montagem das expressões algébricas até chegar nas equações e inequações. Então o número 2 diz lá, é para escrever a expressão que está escrita por extenso ali na forma de linguagem matemática, na forma de linguagem algébrica. Então o dobro de N, o dobro significa duas vezes alguma coisa. Duas vezes o quê? Duas vezes a letra N, então a gente vai escrever assim, o dobro de N como 2N, ou seja, duas vezes o N, até escreve 2N, beleza? Olha lá, letra B, o produto entre 7 e N, então o produto significa o resultado de uma multiplicação, quer dizer que eu vou multiplicar o 7 e o N, então 7 vezes N fica 7N, então esse é o produto da multiplicação entre o 7 e o N, 7 vezes N é 7N. O quádruplo de N, assim como o dobro é duas vezes o quádruplo, é quatro vezes, então quatro vezes o número, no nosso caso o número desconhecido, N, então fica quatro vezes N, que dá quatro N, o N é um número desconhecido, mas a gente pode determinar quando tiver uma equação. Letra D, a soma de N com 5, então a soma é mais, então o N mais o 5, ele escreve assim essa expressão algébrica, N mais 5. Tranquilo, né gente? Bem tranquilo, é só saber fazer a leitura e identificar as palavras. O triplo de N, o triplo é 3 vezes um valor, o triplo, são 3 vezes, então 3 vezes o número N, 3 vezes N, 3N, então escreve lá o 3 e o N juntos assim, então fica 3N. Letra F, a metade de N, metade é o que foi dividido em duas partes iguais, o corpo é a metade, então a metade de um número, então a metade de N é N dividido por 2, que a gente pode representar na forma de fração, N sobre 2, então a metade a gente escreve assim, a fração N sobre 2, que significa a metade de N, ou N dividido em duas partes iguais, então cada parte é a metade, beleza gente? Número 6, aí tem mais outras alternativas ali, então é só continuar usando a mesma ideia, a gente fica a palavra-chave ali e é só escrever a expressão. Número 6, então o número 6 é a de simplificar as expressões, ou seja, eu vou juntar os termos semelhantes, então uma expressão, eu não consigo determinar o valor da variável, e sim reduzir essa expressão, só se indicar o valor dela, que pode ser qualquer número, mas é que eu posso reduzir ela, simplificando, somando os termos semelhantes, semelhantes que é a mesma letra, ou seja, só número. No caso aqui eu tenho 9M mais 7 mais 10M, o que dá para eu juntar? Dá para eu juntar o 9M com o 10M, eu posso somar o valor do mérito, porque a letra é a mesma, M e M, então eu posso fazer 9 mais 10, que dá 19, e repete o M que é 1 que os dois, mais o 7. Não posso somar 19M mais 7, porque o 7 não tem variável nenhuma, e o 19 tem o M, então são valores diferentes, não são semelhantes, eu não posso somar. Então, essa expressão simplificada fica assim, 19M mais 7. A gente pode escrever ela na forma reduzida. Letra B, tem um produto aqui, com valores entre parênteses, então eu tenho que usar distributivo aqui, primeiro eu tenho que multiplicar, 4 vezes o X e 4 vezes menos 1, 2 vezes o X e 2 vezes o 1, vamos lá, 4 vezes X, 4X, 4 vezes menos 1, menos 4, 2 vezes X, mais 2X, 2 vezes 1, mais 2, agora sim, vou respeitar os semelhantes e vou juntar para reduzir essa expressão. E eu tenho 4X aqui, tenho mais 2X aqui, então eu posso somar o 4X com o 2X, vou fazer a soma deles, 4 mais 2, 6X, e eu tenho menos 4 mais 2, então eu posso juntar esses dois aqui, esses dois valores numéricos, eu posso escrever em um só, menos 4 mais 2, então 4 negativo é maior, então o sinal aqui fica negativo, 4 tira 2, então eu faço a diferença entre os dois valores, 4 tira 2 e fica 2, ficou 6X menos 2, não posso subtrair o 6 com menos 2, porque o 6 tem o X, o 2 não tem, então eles não são semelhantes, não posso subtrair, então fica nessa expressão mesmo, 6X menos 2, então eu posso escrever essa expressão grande aqui, na forma reduzida de 6X menos 2, beleza galera? Espero que tenha dado para lembrar um pouco sobre a linguagem algébrica, já faço os exercícios dessas duas páginas aqui, que nós vamos corrigir mais lives na sequência, beleza galera? bom trabalho e até a próxima! bom trabalho e até a próxima!